Um acidente envolvendo uma moto e um carro ontem na Avenida Robert Koch deixou duas pessoas feridas. O Vitor Vinícius dos Santos, de 21 anos, acabou se ferindo após uma colisão na Avenida Robert Koch. Ele acabou atingindo a traseira de um veículo naquele local. Os socorristas do SEAT foram acionados e levou muita sorte pela pancada de não ter ferimentos mais graves, né, viajante? Exatamente. Bastante sorte aí nesse acidente. O Vitor, porque bateu forte ali na traseira do veículo, né? Tendo em vista aí que provavelmente estava desenvolvendo uma velocidade acima da média. E após a colisão aí houve a queda, mas o mesmo aí apresentou pequenas escoriações e nenhuma fratura, nenhum trauma importante. Mas mesmo assim, pelo mecanismo de injúria, foi avaliado e encaminhado para o hospital. Agora, como a motocicleta não tem nenhum tipo de proteção, o motociclista, nesses casos, um impacto como esse, acaba até sendo ajetado. Exatamente. Dificilmente o motociclista aí não é projetado, né, após a queda. É por isso até relatado aí pelo SEAT que os motoqueiros andarem com o capacete fixado, porque tem a primeira batida no veículo e posteriormente no solo, né? Às vezes eles deixam o capacete solto, só encaixado na cabeça. Quando bate no veículo, o capacete também é projetado e sai da cabeça, onde eles vêm bater com o crânio aí no solo. O Vitor levou bastante sorte batendo aí, violento nesse veículo, bateu na traseira do veículo Gol. Bastante sorte de não ter tido uma fratura ou outras lesões mais graves. Até porque, como você relatou, no caso do capacete, que é muito importante, o tórax também dá da pessoa. Exatamente. O motociclista fica totalmente exposto, né, após uma colisão ele é ajetado e projetado aí, às vezes em outro veículo, ou no solo, ou anteparo, árvores, que já aconteceu várias vezes, poste. Então é muito exposto, parte de tórax, cabeça. Bastante sorte aí o Vitor de não ter uma lesão mais grave. Menos mal, menos mal, né? Tchau, tchau.